Ah, uuuh, uuuh, vai! Mas não cai da série, cara. Já, olha lá. Mas não cai da série. Já, olha lá. Mas não cai da série. Vai lá, mas não cai da série. Pronto. Aconteceu. Se é bruxado aqui. Como é bru? Como é bru? Como é bru? Parece um Chico e no Lidl. Parece um Chico e no Lidl. Parece um Chico e no Lidl. Pronto. Se é bruxado aqui. Até o bom conto, tem um mais de 20 que o teu. Mas e uma cenário tu tens uma bruna? A T- Tudo Te Puxa aqueles pedidos, sabe, e ele começa a gritar pelo patrão, e tá... Às vezes o que é a cidade? Eu corto os pés com pila! Ahahahah! Eles não ganham, vai! É o meu carrel! Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo! E aí, é o meu carrel! É o meu carrel! Eu quero dar uma piada! E aí, é o meu carrel! E aí, é o meu carrel! E aí, é o meu carrel! É o meu carrel! Eu vou ن pegar os caros. Eu tenho que se tornar-me todo o que eu queria! Eu sou uma máquina de zinhar! Alguns Raj portos para que pouxará! Amém. 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 Amém.